Parabéns mesmo, como é bom ver os casais se conhecendo cada vez mais. É engraçado porque às vezes chega o aniversário de casamento e ocorre de um esquecer e o outro fala como que você esqueceu? Ah, mas não era amanhã? Não é hoje? Então tem gente que esquece, às vezes, de datas importantes ou até mesmo de alguma coisa que o outro goste. Normal, mas é muito gostoso ver quando as pessoas se recordam dos momentos. Eu brinco, vira e mexe a gente para para relembrar algumas coisas, porque se o tempo vai passando, nós vamos fazer 16 anos de casados, então é comum que o tempo passe e daqui a pouco você não lembra mais de um detalhe e que lá na frente você vai rir, diz, meu Deus, lembra como é que foi que a gente se beijou a primeira vez? Lembra como foi quando você me olhou? Lembra daquele detalhe? Enfim, casamento é um presente. de Deus. Vocês concordam comigo? Amém. Para quem ainda não se casou, é um sonho. Para quem quer casar, óbvio, né? Para quem está casado, pode ser uma alegria como pode ser um inferno. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo, certamente ela vive debaixo de guerra 24 horas por dia. Porque o que sustenta um casamento é a presença de Deus. O que faz com que a gente possa ser lapidado, transformado, ajustado, melhorado, é ter a terceira dobra, o Espírito Santo, em nós. Quando nós temos o Espírito Santo e vocês têm, nós temos o privilégio de ter um casamento abençoado. Eu quero dizer para vocês que vocês vivem certamente a promessa de Deus aqui na Terra. Ah, pastora, mas a minha casa está em desordem, está em guerra. Você pode estar passando por uma guerra, mas você não vive na guerra. Você vive na bênção de Deus. Você pode estar passando por uma fase difícil devido às circunstâncias ou ao momento. Mas saiba que sobre a sua casa, sobre a sua vida, está a presença de Deus. Aquele que tudo pode. Aquele que renova a aliança. Aquele que traz novidade de vida. Então nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, amém? Diga para o seu cônjuge, você é uma pessoa feliz. Porque você tem o Espírito Santo na sua casa e na sua aliança comigo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Nana Chara, esposa do pastor Brinco. Nós somos o Ministério Firmados na Rocha. Somos agora pastores em San Diego, firmados na Rocha Church. Amém? Amém. Deus nos empurrou no tanque para que a gente começasse uma obra. Quando estivemos aqui, já tem quase dois anos, né? Meu Deus. Nós nem imaginávamos que Deus ia fazer isso conosco. O pastor Oberano liberou uma palavra profética que era o ano do crescimento. Que era o ano que Deus ia fazer algo novo na nossa vida. Ia nos levar para um novo nível. E eu recebi com tudo, mas mal sabia eu que Deus ia me alargar por dentro para começar o Ministério. Estamos há quatro meses num parque lá em San Diego, no Kate Sessions Park, começando a obra. Ainda estamos ao ar livre, não temos templo. Estamos com o nosso coração e com a nossa voz profética. Profetizando salvação e vidas no sul da Califórnia. Amém? Quando puder, olhem por nós. Porque vocês são uma igreja que nós amamos, que fazem parte do nosso Ministério. E estar aqui, depois de um tempo onde estamos em pandemia, e antes da pandemia, a gente nem imaginava que Deus fosse fazer isso com a nossa vida. E poder testemunhar que agora nós estamos à frente de um Ministério, é algo muito forte para mim. Porque foi durante todo esse processo que Deus mudou a nossa vida. Quando eu era adolescente, aproximadamente assim com 18 anos, eu tive meu primeiro namorado. Normalmente, a garotada de hoje está namorando muito cedo. Mas nessa época, 18 anos, já era tarde de namorar. Porque as minhas amigas com 15, 16 anos já estavam namorando até mais cedo. Hoje em dia, infelizmente, não vou nem falar sobre a idade, mas as pessoas começam muito mais cedo. Porque o mundo ensina o pecado muito rápido. Principalmente o sexo. Você vê meninas muito jovens engravidando. Mas eu tive o primeiro namorado com 18 anos e eu já estava achando que eu estava ficando patitia. Porque eu já estava numa idade onde as minhas amigas já estavam no segundo, no terceiro namorado. E por que eu demorei para namorar? Porque eu sofri demais com rejeição. Eu não tive um padrão de beleza comum, então eu era muito rejeitada na escola. Minhas amigas todas estavam namorando porque elas eram bonitinhas, elas eram gatinhas. Elas tinham um padrão de beleza que os meninos achavam bonito e eu não fazia parte desse grupinho. Eu era diferente, eu era exótica. Vocês devem ter reparado que a família de Bebe e Pepeu, que são meus pais, eles têm uma marca registrada que é uma boca grande que chega antes da gente. Eu demorei mais de 10 anos para conseguir botar um batom rosa choque como eu estou hoje. Um vermelhão. Eu precisei ser muito curada por Deus. porque por muitos anos eu odiava a minha boca. Durante toda a minha adolescência eu sofri com bullying e eu não conseguia me achar bonita, não conseguia gostar de mim porque todo mundo dizia que eu tinha uma boca muito grande e que eu era feia e eu não me encaixava segundo esse padrão de beleza comum que o mundo determina. Então, eu nunca acreditei que eu fosse um dia encontrar alguém que fosse me amar do jeito que eu era. Eu não acreditava que eu iria me casar. Eu não achava que eu ia conseguir viver um amor para a vida inteira. Isso para mim era algo assim, coisa de filme, sabe? Mas meus pais, eles foram casados de 18 anos. Eu achava aquilo lindo. Porém, um dia eles se separaram. Quando eles se separaram, eu pensei, puxa vida. Se nem papai e mamãe que se amavam tanto, ficaram junto a vida inteira que dirá eu que eu consigo encontrar alguém que me ame e fique comigo a vida toda. Ou seja, eu não acreditava em casamento. Mas eu tinha um sonho. O meu maior sonho era me casar. Um dia eu não tinha um sonho assim de coisas materiais. Eu tinha um sonho de me casar. Mas eu não queria me casar com qualquer pessoa. Eu queria me casar com o amor da minha vida. Eu queria amar e ser amada. Eu queria ser honrada e respeitada. Porém, o tempo foi passando e eu fui cada vez mais sendo rejeitada pelo mundo, pelas pessoas. E também quando eu cheguei numa fase onde eu entendi que eu tinha que me jogar, eu tinha que viver o pecado. Naquela época eu não tinha discernimento, mas eu comecei a fazer tudo que as minhas amigas faziam para eu ser aceita. Aí eu comecei a sofrer mais ainda com defraudação emocional. Comecei a ser usada por homens e isso foi só piorando. A minha autoestima foi ficando cada vez mais baixa. E eu até me arriscava em alguns relacionamentos a fim de que eles dessem certo. Na esperança de eu amar e ser amada, mas eu era rejeitada e machucada. Chegou um ponto que eu já tinha me machucado tanto emocionalmente que eu costumo falar que eu fiz doutorado em decepções amorosas. Mas o Senhor Jesus é PHD em restauração. Quando Ele pega a nossa vida, Ele pega para curar e para transformar. O tempo passou e cada vez mais eu era uma pessoa com um sonho que parecia nunca acontecer. Me casar com o amor da minha vida. Encontrar alguém que me respeitasse, que me amasse, me honrasse como mulher. Na verdade, se a gente for falar sobre rejeição, todos vocês aqui tiveram algum momento de suas vidas que foram rejeitados. Todo mundo passou por alguma rejeição. Todos nós vivemos alguma experiência, seja no trabalho, seja na infância, seja com relacionamento, seja dentro de casa, seja com amigos, seja... Sei lá... Diversas formas existem da gente ser rejeitado. Na verdade, Satanás é o maior autor da rejeição. A rejeição, ela começou lá nos jardins do Éden. Sabia disso? A rejeição aconteceu. A primeira rejeição aconteceu quando Lúcifer rejeitou Deus. E queria ser maior do que Deus. Então lá nos jardins do Éden, a rejeição aconteceu. E ela é uma marca do caráter do diabo. O próprio diabo gosta de rejeitar pessoas, para criar feridas, para criar machucaduras. Então se a primeira rejeição aconteceu lá nos jardins do Éden, com o próprio Deus, você acha que o diabo também não nos rejeitaria? É claro que a gente passa por rejeições. Porque o diabo é especialista em tentar destruir o plano e o projeto de Deus e fazer com que você não se sinta amado, você não se sinta valorizado, fazer com que você não se sinta aceito. Hoje eu entendo tudo. Tudo que eu passei, o histórico de rejeição foi muito grande. As inúmeras machucaduras com decepções amorosas, os homens que eu acabei me lançando naquele relacionamento a fim de que desse certo. E eles me traíram, me deixaram, me abandonaram, me feriram, me trocaram. Eu entendo tudo isso. Eu entendo que o diabo trabalha para que todos nós tenhamos o mesmo histórico. O histórico de uma pessoa rejeitada, abandonada, sem valor. O histórico de uma pessoa inadequada, que não se encaixa nos padrões de beleza. O histórico de uma pessoa que não é aceita, que não é amada e que nunca vai ser feliz. Porque é rejeitada. O diabo quer que a gente acredite nessa mentira. Ele quer que você se sinta mal amado. Ele quer que você se sinta infeliz. Sabia disso? O diabo quer que você murmure, reclame. Ele não quer que você reconheça a obra da cruz. O diabo não quer que você levante suas mãos para os céus e agradeça. Obrigada, Senhor, pelo meu casamento, pela minha família. Obrigada por que tudo que eu passei teve um propósito. Obrigada por tudo que eu tenho. O diabo quer que você reclame de tudo. Eu sou feia, eu sou feio, eu não sou amada, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu fui muito traída, eu fui abandonada. Minha esposa não me dá valor. A gente só tem problema. É isso que o diabo quer que você tenha uma linguagem de murmuração. Eu era essa pessoa antes de conhecer Jesus. Eu só reclamava. Eu tinha a linguagem do inferno. Como eu era uma pessoa rejeitada, infeliz, eu estava dentro do ciclo, do propósito que o diabo havia desenhado para a minha vida. Eu era insatisfeita com tudo. Eu não me sentia amada, eu não me sentia valorizada. Tudo que havia no meu coração era um sentimento de inadequação. Eu não me encaixava em um lugar nenhum. Em todos os lugares as pessoas eram melhores do que eu e eu era uma pessoa frustrada. Porque o que eu mais queria, que era me casar, eu não encontrava. Eu não me realizava. O diabo trabalha fortemente para calar nossa voz de gratidão. Ele não quer que você seja uma pessoa grata por tudo que você tem vivido, pelas pequenas e pelas grandes coisas. O diabo te fere com um objetivo, mas Jesus te cura com um grande propósito. Eu vou repetir. O diabo te fere com um objetivo, mas Jesus te cura com um grande propósito. Uma vez eu li algo muito tremendo que eu quero dividir com vocês. A profundidade das suas feridas estabelecerão a proporção da unção que você derramará sobre a sua vida. Quanto mais profundo foi abalado o seu interior, mais poder do alto virá sobre ti. Isso quer dizer que a área mais ferida da sua vida será a área mais forte na qual Deus vai te usar. Eu vou repetir para você tomar posse. A área mais ferida da sua vida será a área mais forte na qual Deus irá te usar. Você recebe? O lugar da sua dor será o lugar da sua cura. O lugar da sua humilhação será o lugar da sua honra. O lugar da sua rejeição será o lugar da sua recompensa. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova desse milagre. Eu me lembro que quando eu comecei a conhecer o amor de Deus, eu fiz uma cartinha para o pai. E a cartinha era a cartinha do meu sonho. Alguém fez cartinha do sonho aqui para Deus? E a cartinha do meu sonho era o quê? Eu quero me casar. Eu quero encontrar o amor da minha vida. E ali eu fui ensinada que eu tinha que descrever esse sonho para Deus. E eu descrevi. Eu coloquei para Deus que eu queria casar com um marido que fosse músico como eu, cantor, compositor. Que ele gostasse de esporte também, porque eu gosto de fazer exercícios. Que ele gostasse de cuidar da alimentação. Que ele fosse envolvido com artes, porque minha família é toda de músicos. Eu queria que ele tivesse talentos artísticos. Eu pedia ao Senhor detalhes, assim. Eu queria que o Senhor me desse um marido que tivesse uma boca bem grande para combinar com a minha. Porque mais com mais dá mais. Eu tenho a bençola enorme. Eu falei, eu quero um marido com bençola também. Porque eu quero algo que combine comigo, né? Eu pedi vários detalhes. Mas eu pedi coisas assim muito íntimas para Deus. Que Ele me atendeu em cada detalhe que eu sonhei. A verdade é que o Senhor, Ele ama os nossos sonhos. Ele ama o desejo do seu coração. Ele tem o maior interesse em fazer com que você seja uma pessoa feliz e completa. Para você poder compartilhar, dividir isso com as pessoas que ainda estão sonhando. Com aquelas que não acreditam e com aquelas que precisam de restauração na sua vida. Amém? Nós somos casados há 16 anos. E nesses 16 anos eu posso dizer para vocês que eu sou a mulher mais feliz do planeta Terra. Porque tudo que eu sonhava em viver na minha vida sentimental, Deus me deu. Deus me casou com um homem que acima de tudo ama Jesus e é apaixonado por Deus mais do que por mim. E essa foi a coisa número um que eu pedi para Deus quando eu escrevi na minha cartinha. Eu falei, Senhor, eu quero um marido que tenha todas essas qualidades. Ou que goste de todas essas coisas que são importantes para mim. Mas a coisa mais importante que é o que vai sustentar o meu casamento daqui a 20, 30, 40, 50 anos até você voltar. É que o meu marido ame a Deus acima de todas as coisas. É que o meu marido ame mais a Deus do que a mim. Porque essa é a certeza que eu vou ter dele ser fiel a mim. Se ele for fiel a Deus em primeiro lugar. Se o meu marido, se o seu cônjuge, amar a Deus acima de todas as coisas, ele vai amar e honrar você. Até que Jesus volte. E então eu coloquei isso diante de Deus. Antes de eu colocar todos os outros detalhes, como eu queria, o tipo de beleza, as coisas que eu gostaria que o meu marido fizesse comigo. Eu falei, Senhor, que ele te ame acima de tudo. Que ele te ame mais do que a mim. E graças a Deus, o meu marido é um homem apaixonado por Jesus. Ele ama mais a Jesus do que a mim. E esse é o maior presente que eu poderia receber. Um homem temente a Deus. Porque um casamento, ele é sustentado. Não pela paixão. A gente sabe que paixão passa. Não pelo sexo. Até porque, depois de muitos anos, você pode ter ciclos que você faz mais sexo, menos sexo. Você pode... Sua libido pode cair. Você pode precisar fazer uma reposição hormonal. Você pode passar por um momento difícil na sua vida que você não tem tanta relação sexual. Se a sua relação, se o seu casamento estiver baseado no desejo sexual, você está frito. Porque a vida tem altos e baixos. Isso acontece com os dois. Não tem nada de mais nisso. Não é verdade? A gente passa por momentos bons e ruins. E isso afeta o nosso desejo, a nossa mente, as nossas emoções e até a nossa libido. Mas eu pedi ao Senhor que nada dessas coisas que o mundo determina pudesse ser o alicerce do meu casamento. Eu entendi que o que é sustentar o meu casamento, o que ia fazer com que eu fosse fiel a Ele, seria eu ser fiel a Deus e fiel a essa aliança. E o que faz com que o homem seja fiel a uma mulher, e uma mulher fiel a um homem, é essa aliança com Deus. O que faz com que o marido não traia a sua esposa, a sua esposa não traia o seu marido, é você saber que Deus te vê em todo o tempo, aonde você estiver. Deus é contigo, te assistindo, te protegendo e te filmando. Diga para o seu cônjuge, sorria. Você está sendo filmado. E não é pelo Big Brother. É pela câmera secreta do céu. Amém? Não é só para te causar medo. Isso é só para que você tenha temor no coração. Deus te vê em todo o tempo. Você não peca porque você sabe que Deus te assiste, porque você quer honrar essa aliança, e porque você teme a Deus acima de todas as coisas. Mas muitas coisas, eu sou grata nessa vida. Pelo meu marido ser um homem temente a Deus, por Deus ter atendido o desejo do meu coração, por aquilo que eu achava que era um defeito em mim, isso é uma das coisas que meu marido mais ama. Porque eu aprendi algo, quando você casa, segundo o que Deus tem para a sua vida, aquilo que parece ser um defeito para você, vai ser uma qualidade para o seu cônjuge. Aquilo que você não gosta, o seu cônjuge vai achar lindo. Gente, eu não gostava do meu pé. Eu não sei se você sabe, pode não parecer, mas eu tenho um pezão. Eu tenho boa base. Eu sou filmada na rocha. Não me dizem que liga. Eu calço 39,40. É, 40,40. Eu tenho boa base, minha. Sou filmada em Cristo, na rocha. Morria de vergonha no meu pé. Achava que meu pé era grande, lancho. Sou magra, meu pé sempre foi magro. E quando a gente estava no início do namoro, a gente estalhou na rua andando em Copacabana lá no Rio de Janeiro. E aquele calor do Rio de Janeiro. Tem algum carioca aqui? Olha a glória. E aí lá, você anda muito de rasteirinha, de sandália baiana. E a gente já andando pela rua, eu estava de sandália. Daqui a pouco ele começou a olhar para o meu pé. E a gente estava namorando e eu tinha um complexo com o pé. E ele começou a olhar para o meu pé. E eu falei, meu Deus, está olhando para o meu pé. Ih, eu não gosto do meu pé. Meu pé é grande, cumprido, magro. Calço 40. Quando ele souber que eu calço 40, aí que ele vai desistir. Vai dizer que eu tenho um pesaço. E ele ficou olhando para o meu pé. Eu falei, meu Deus do céu, o que ele vai dizer? Tem uma hora que ele começou a olhar para o meu pé e não parou mais. Eu falei, por que estou olhando para o meu pé? Fala alguma coisa. Pode falar, não gostou do meu pé? Olha o tamanho do recalque. E ele olhou para mim e falou, eu preciso te dizer algo. Eu falei, pode falar. Já estou preparada. Pode dizer, desembucha logo. Diz aí o que você achou do meu pé. Ele falou, seu pé. Eu falei, sim, vem que o seu pé é o pé dos meus sonhos. É o pé que eu sempre pedi a Deus. Magro, chato e comprido. Você é a mulher da minha vida porque o seu pé é lindo. Eu falei, uau! Really? Falei, como assim? Ele falou, eu acho lindo o pé. Magro e comprido. Falei, é isso que Deus me mostra o meu marido. Aquilo que é um defeito para você, vai se tornar muitas vezes uma qualidade. É fantástico você viver um casamento em Deus. Porque você se diverte como Deus tem um senso de humor maravilhoso. As coisas que você não gostava se tornam qualidade para aquele que caminha contigo. O meu marido, ele é literalmente a prova viva da restituição de Deus na minha vida. Eu sempre sonhei em viver como os meus pais, que como cantores viajavam a vida inteira quando eram casados. Compunham junto, faziam show, viajavam trabalhando. E eu queria viver isso no meu casamento. Há mais de 10 anos nós temos o Firmado na Rocha, o Ministério Itinerante. Além de agora o Ministério Local. E meu marido, meu companheiro, meu parceiro em tudo. Nós viajamos, cantamos, compomos, gravamos, ministramos, fazemos tudo junto. Deus me deu, muito além do que eu pedi e eu pensei. Deus me deu um marido que tem o mesmo propósito de vida que eu tenho. Que ama a Deus acima de tudo. E sabe qual é a receita para um casamento firmado sobre a rocha? É você deixar com que o Senhor seja a terceira dobra dessa aliança. Seja o centro e a terceira dobra. Esteja acima e entre essa aliança. Essa é a maior receita de você permanecer casado e apaixonado. Nós temos 16 anos de casados, vamos fazer em dezembro. E eu sou mais apaixonada hoje do que quando nós nos casamos. Meu marido, tem dia que ele tem umas crises de beijo, que ele me beija, me beija, me beija. E eu falo, gente, meu marido é uma restituição de Deus na minha vida. Porque eu venho de uma família chamelhenta. Meu pai é baiano. Minha família cresceu, eu dou muito beijo. E eu queria um marido beijoqueiro. E você quer acordar beijando meu pé? Meu marido é um presente da minha vida. Mas eu quero que você entenda algo. A receita para ser feliz no casamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. E permanecer firmado na palavra. Firmado na rocha. Porque quando nós somos firmados em Cristo, Obedecemos a palavra. Nós vivemos as colheitas das promessas de Deus. Quando eu cumpro princípios, Deus cumpre promessas. Deus hoje quer falar com você. Para que você honre a sua aliança. Para que você seja grato pelas pequenas e pelas grandes coisas. Amém? Para que você não murmure pelos defeitos do seu marido ou da sua esposa. Para que você veja as qualidades. Para que você seja fiel acima de tudo. Mesmo quando você for tentado. Porque todos passamos por tentações. A tentação não é pecado. Cair na tentação é pecado. Deus quer que você honre a sua aliança. Fazendo o outro feliz. Porque quando você faz o seu cônjuge feliz. Você se torna feliz. Porque tudo que o homem semear. Ele vai colher. Amém? Amém. Eu quero que você entenda. Que casamento é um propósito de Deus. Antes de ser um propósito nosso. Eu e você somos chamados para sermos a resposta para essa geração. O seu casamento, o meu casamento vai ser um referencial, um modelo de inspiração. Vidas vão olhar para você e para mim, para a tua história e para mim. E vão dizer, eu quero viver o que você vive. Eu quero um casamento como o teu. Eu quero Deus que você serve. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pessoas vão desejar se casar. E querer ser uma só carne por causa do seu casamento. Aleluia. Pessoas vão querer honrar essa aliança. Por ver a colheita de Deus na sua vida e na sua família. Por ver o quanto vocês são felizes. Por amarem a Deus acima de todas as coisas. O seu casamento, ele tem um grande propósito. Inspirar vidas. O seu casamento serve para glorificar. Aquele que é o autor dessa aliança. Casamento é um propósito de Deus antes de ser um propósito nosso. Casamento, queridos, é ministério. Amém? Eu vou repetir para vocês. Casamento é um propósito de Deus antes de ser um propósito nosso. Casamento é serviço. Casamento é testemunho. Casamento é ministério. Diga comigo, casamento é ministério. Diga homens, casamento é ministério. Diga mulheres, casamento é ministério. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Um forte aplauso ao Senhor. Glorifique a Ele. Glória a Deus.